Para fazermos o nosso suco detox de maçã e cenoura, nós vamos utilizar então os seguintes ingredientes. Vamos utilizar uma maçã em pedaços, uma cenoura ralada, duas colheres de sopa de linhaça dourada, gelo, uma latinha de água de coco, 33 centilitros e um raminho de hortelã. Falando da nossa cenoura, ela é um alimento que possui 41 calorias por cada 100 gramas. É uma fonte de nutrientes como potássio, fibras, cabroidratos, proteínas, vitaminas B1, vitamina A, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B9, vitamina C, vitamina K, cálcio, ferro, magnésio, magnês e fósforo. É um vegetal rico em antioxidantes e ainda está associado a vários benefícios para a saúde, como a proteção da visão, melhoria de gestão e prevenção do câncer. E ainda auxilia na perda de peso, então merece um ok. Falando aqui da nossa sementinha, eu estou utilizando aqui a linhaça dourada. Quem está de dieta para enxugar aquelas gordurinhas ou para manter uma alimentação balanceada, inevitavelmente vai ouvir falar dela, da nossa linhaça. Que é indispensável para quem está de dieta, para o nosso cardápio. A sementinha é famosa no mundo inteiro pela sua alta concentração de benefícios para a saúde. Desde os diabetes, como o colesterol, é muito rico em substâncias funcionais, armazena uma potência manancial de vantagens para o nosso organismo. E até previne contra o câncer, alívio dos sintomas TPM, a menopausa, o funcionamento do intestino, a ativação da memória e ainda, e ainda, muito importante, ajuda na perda de peso. Então, é ótima para fazermos o nosso suco detox. Aqui a nossa maçã. Além de ajudar na perda de peso, ela reduz o colesterol e previne o câncer. Aqui a nossa maçã. Ela é rica em vitamina C e outros antioxidantes, capazes de melhorar o funcionamento de organismos e das células, afastando assim o risco de desenvolver câncer. Aqui a nossa maçã. É uma grande amiga da dieta, por alguns motivos. Ela contém antioxidantes, fibras, pectina. Nos antioxidantes, os alimentos com essa característica são responsáveis pelo emagrecimento saudável. Esse é o princípio da dieta detox. Eles limpam o organismo de todas as empresas e fazem com que ele funcione melhor. Aqui a nossa aguinha de coco tem vários benefícios também para o nosso organismo. Ela é muito rica em vitamina C, tem capacidade de antioxidante, além disso, o potássio e o sódio presentes em sua composição, auxiliam no controle da pressão arterial e agem como diurético natural, enquanto o cálcio regula a atividade neuromuscular. A água de coco também é composta por várias vitaminas e sais minerais. Ela também é um grande hidratante natural. E é isso, vocês podem consumi-la de caixinha ou natural. Eu aqui onde eu estou não tenho o coco, então estou utilizando aqui a latinha de coco. E é isso. Ora, para começarmos a fazer então a nossa receitinha, já temos então uma cenoura ralada. Eu ralei no ralador. Agora, temos uma maçã cortada em cubinhos com casca livre das sementes, um raminho de hortelã, duas colheres de sopa de linhaça dourada, gelo e a nossa água de coco. Um copo de liquidificador. Vamos colocar a linhaça. Cenoura. A maçã. Aqui a nossa hortelã também. Vamos colocar tudo junto. E vamos bater. Vamos colocar o gelo. A água do coco. Prontinho para batermos no nosso liquidificador. Prontinho aqui o nosso suco. Detox. Deixa eu experimentar aqui o suquinho. Ver como é que está. Hum. Muito saboroso. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso vídeo. Tchau.